Pra fazer a cabeça dela Se segura malandro Pra fazer a cabeça dela Tudo quanto foi afastado O 12 e o 16 do seu lugar entrou E uma murroca de espertos do mar Deu mole e o bicho pegou Todos os homens da alegria Todos os homens da alegria É por isso que eu vou Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça dela Se segura malandro Pra fazer a cabeça dela Mas é que você não está vendo Que a boca tá assim de cor no chão Vendedor de seta Ai doidado Todos a fim de entregar os irmãos Mas não vou acender agora Mas não vou acender o tempo Desde essa voz que estiver embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora É por isso que eu vou acender agora Valeu galera, essa foi a banda Um Matom